Os embaixadores chineses nos oferecem algumas pérolas de reflexão sobre a presença chinesa em Moçambique. Aqui há uns anos, e quando estava a ser construído o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, aqui na Marginal, na capital, o embaixador chinês, na altura, que vinha do Brasil e a propósito dos maus-tratos que eram infligidos por trabalhadores chineses aos trabalhadores moçambicanos, disse alto e bom som que uma tapinha na bunda não fazia mal a ninguém, isto parafraseando uma música brasileira que estava muito na moda na altura. Claro que isto provocou um grande mal-estar entre todos os moçambicanos. Ora, esta semana, e a propósito da Cimeira China-África, o novo embaixador chinês de Maputo, vem nos dizer e contrariando aquilo que são as declarações oficiais quer de Moçambique, quer do continente africano em geral e das próprias autoridades chinesas e fazendo coro, inclusivamente, com a imprensa negativista e os setores mais conservadores ocidentais dos interesses chineses em Moçambique. Então, o embaixador chinês disse qualquer coisa, e cito de memória, que os interesses em Moçambique se centravam no marisco, no marfim e nos minerais. Portanto, temos aqui, não sei se vou chamar a isto... Madeiras? Ah, ainda falta mais um M. E as madeiras? Não sei se estamos a voltar para o colonialismo, para o neocolonialismo, mas é muito interessante este interesse chinês nos recursos de Moçambique. E, certamente, espero que o ministro Oldmir Baloi tome uma posição sobre isto, não só em termos públicos, como, sobretudo, através dos canais diplomáticos para aferir desta política tão objetiva chinesa. Moçambique é, certamente, um dos países que irá se beneficiar em grande medida pelos valores disponibilizados pela China, uma vez que este país está de olho nos vários recursos minerais existentes no nosso país, facto reconhecido pelo embaixador chinês acreditado em Moçambique, em conversa com a imprensa moçambicana. Moçambique está entre os dez países africanos que têm relações privilegiadas com a China. A descoberta de vários recursos naturais realça cada vez mais o interesse da China de cooperar com o nosso país. O embaixador da China em Moçambique revelou os grandes interesses chineses no país. Compre mariscos, alguns minérios, no futuro, vai comprar também produtos de caixa natural. E Moçambique tem muitos produtos, recursos naturais, tem bons artes de nados, também alguns materiais com muito valor acrescentado. Aqui, Marfinhos, por exemplo, Marlos, a Moçambique. Essas são muito procuradas na China para a construção civil. Em troca que a China oferece a Moçambique, alguns benefícios das como. Vamos fazer grande esforço para a cooperação com Moçambique nas áreas da agricultura, industrialização, infraestruturas, educação, saúde e entre outras áreas. E esperemos que Moçambique tenha toda a vantagem para fazer a cooperação com a China. Podemos fazer, por exemplo, mais estradas, mais portos, mais caminhos de ferros, mais fábricas e mais projetos agrícolas. Recordar que nos últimos anos a China emprestou a Moçambique mais de 3,5 bilhões de dólares, doou apenas 41 milhões e vendeu mais de 2 bilhões de dólares em produtos e serviços diversos e apenas importou 1 bilhão de dólares, só no ano passado. Materiais com muito valor acrescentado. Aqui, Marfinhos, por exemplo. Aqui, Marfinhos, por exemplo. Aqui, Marfinhos, por exemplo.